Os termos aditivos foram assinados pelo presidente da República, Michel Temer, o ministro das cidades, o presidente da Caixa Econômica Federal e o prefeito de Teresina. São R$ 78,5 milhões para obras de saneamento na capital do Piauí. Investimentos do governo federal para ampliação, recuperação e fundamentalmente para a melhoria de vida dos cidadãos e cidadãs de Teresina, do Piauí, deputado Heráclito, para que a gente possa resgatar a economia, recuperar a economia, gerar empregos com esses investimentos, porque são obras que vão ter trabalhadores e trabalhadoras e, é claro, fazer com que os brasileiros tenham uma melhor renda. Tem essa percepção de que o nosso olhar está por todos os estados brasileiros, mas especialmente por cada família que tem pedido muito para que nós possamos cuidar dos investimentos, para que a gente gere emprego, promova renda e celebre o sonho da moradia. Mas cuidamos também, é claro, depois que a moradia está lá colocada, para que ela possa ser com muita qualidade para as famílias brasileiras. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos fazem parte de um esforço do governo federal de fortalecer as parcerias com estados e municípios. Nós, desde o primeiro momento, nós pregamos muito a necessidade de um reforço da federação brasileira. Quer dizer, não fazer apenas o que até pouco tempo se fazia, uma espécie de federação de fachada. Nós temos que prestigiar os estados e os municípios. E foi o que fizemos ao longo do tempo. A União só será forte se estados e, particularmente, municípios forem fortes. Então, nós temos que prestigiar os municípios. A União só será forte se estados e, particularmente, municípios forem fortes.